Por quase 100 anos, a Nintendo não teve nada a ver com jogos. Seu presidente nem sequer jogava videogame e chamava os jogos de videogame de uma distração sem sentido. Nessa época, a Nintendo estava envolvida em jogos de azar ilegais, onde seu maior cliente era a máfia japonesa. A Nintendo também administrava motéis obscuros, onde se pagava por hora, e eles até tinham sua própria marca de arroz instantâneo. Então como uma pequena empresa familiar se transformou em uma das empresas de jogos mais vendidos de todos os tempos, responsável por alguns dos personagens mais icônicos já criados. É hora de fazer uma jornada pela história épica da Nintendo, da máfia ao Mario, dos jogos de azar ao Game Boy e da falência aos bilhões de dólares. Esta é a incrível e controversa história da Nintendo. Nintendão. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Although they have this cute, cuddly front that everybody loves, they have a much dark, seedier backside. Nintendo changed the industry forever. I feel like there's no company that hates its own user base more than Nintendo. Para contar a história da gigante dos videogames que conhecemos hoje, primeiro temos que voltar um pouquinho no tempo. Aliás, um tempo muito diferente. Na época em que o Japão ainda era governado por um imperador. Antes da eletricidade ser comum e antes mesmo dos aviões serem inventados. Tudo começa com o fundador original da Nintendo, Fusajiro Yamauchi. Fusajiro cresceu interessado em artes e design. A seus deveres, como o filho mais velho, o obrigaram a trabalhar para ajudar a sustentar a sua família. E assim, a partir dos 13 anos de idade, ele trabalhou incansavelmente para uma empresa de cimento. Aos 29 anos, Fusajiro economizou o suficiente para iniciar seu próprio negócio, onde finalmente poderia trabalhar em sua arte. E assim, em 1889, ele abriu uma pequena loja na antiga cidade japonesa de Kyoto, onde produzia e vendia cartas de baralho pintadas à mão. Ele chamou seu novo negócio de Nintendo Copai. Mas isso era, na verdade, um pouco mais controverso do que parece. Por séculos, as cartas de baralho haviam sido proibidas no Japão. Isso ocorreu em parte porque o Japão estava em um período de isolamento do resto do mundo e todas as influências estrangeiras haviam sido cortadas. Mas também porque as cartas de baralho eram usadas para jogos de azar, o que era estretamente ilegal no Japão. Assim, as cartas de baralho haviam se tornado principalmente usadas em cassinos clandestinos administrados por gangues criminosas conhecidas como Yakuza, essencialmente gangsters japoneses. Como resultado, a indústria de cartas de baralho no Japão havia praticamente desaparecido, com a maioria das empresas não querendo se envolver devido ao risco de serem fechadas ou associadas a criminosos, assassinos, ao crime organizado. No entanto, Fusagiro viu isso como uma grande oportunidade. Havia um tipo de carta de baralho que o governo japonês não havia proibido completamente. Era chamada Hanafuda, que se traduz para o português como cartas de flores. Essas cartas tinham designs tradicionais e artísticos nelas em vez de números, e portanto, eram mais consideradas como arte do que algo que seria usado para jogos de azar ilegais. Fusagiro sentiu que isso era uma lacuna no mercado e uma chance enorme de utilizar suas habilidades artísticas. Assim, ele começou a trabalhar em seu estúdio em casa fazendo essas cartas à mão. Ele moía a casca de amoreira em pasta e a misturava com argila. Ele então pressionava o papel em moldes e usava tinta natural de pétalas de flores e frutas para estampar belos designs no papel. Nas cartas, ele pintava símbolos intrincados de flores, luas, espadas, montanhas e animais. Ele então embalava essas cartas de Hanafuda e as vendia em sua pequena lojinha. Como as cartas eram divididas em 12 naipes, cada um contendo 4 cartas, essas cartas poderiam ser facilmente usadas em muitos jogos diferentes de cartas, incluindo os jogos de azar ilegais. E com certeza, os Yakuza logo começaram a usar as cartas de Fusagiro em seus cassinos clandestinos. Eles adoraram a qualidade e a arte das cartas da Nintendo, que eram muito superiores às alternativas. E melhor ainda, para evitar qualquer trapaça, os Yakuza usavam um novo baralho de cartas para cada jogo. Isso significava muito mais lucro para a Nintendo, e os Yakuza rapidamente se tornaram os maiores clientes da Nintendo. Agora algumas pessoas podem dizer que Fusagiro apenas pretendia criar designs artísticos, nunca esperando que eles fossem usados assim, dessa maneira ilegal. Mas outros argumentam que esse era seu plano o tempo todo. Muitas pessoas interpretam a palavra Nintendo com o significado de deixa a sorte para o céu. E portanto, o nome da empresa pode ter sido um aceno sutil para aqueles que procuravam uma solução para o jogo, e assim, Fusagiro provavelmente sempre soube quem seriam seus maiores clientes. De qualquer forma, ele havia identificado uma oportunidade muito grande, e os negócios agora estavam prosperando gigantescamente para a Nintendo. Na verdade, Fusagiro mal conseguia acompanhar a demanda, pois inicialmente estava fazendo cada carta a ele mesmo, pintando cada detalhe cuidadosamente à mão. Então, claro, ele rapidamente percebeu que isso não era escalável, e para maximizar a produção, ele contratou uma pequena equipe de trabalhadores para fazer as cartas sob sua supervisão próxima. Uma vez que ele havia aperfeiçoado esse processo, Fusagiro queria expandir por todo o Japão, e assim, ele firmou uma parceria surpreendente com a Japan Tobacco and South Company, onde eles venderiam as cartas da Nintendo em todas as suas lojas e em todo o país. E esse acordo funcionou brilhantemente, pois deu à Nintendo distribuição nacional para suas cartas. E não só para isso, mas em 1907, a proibição de cartas de baralho no Japão foi relaxada, e assim, a Nintendo estava perfeitamente posicionada para se tornar a primeira empresa japonesa a produzir cartas de baralho no estilo ocidental também. Como resultado de tudo isso, a Nintendo logo se tornou a empresa de cartas de baralho mais bem sucedida de todo o Japão. Mas aos 69 anos, após 40 anos de trabalho árduo, Fusagiro havia alcançado tudo aquilo que ele havia planejado, e ele estava finalmente pronto para se aposentar. Havia apenas um probleminha. Quem assumiria sua empresa? Fusagiro desejava desesperadamente manter sua empresa na família, mas era costume japonês passar o negócio para o filho. O Fusagiro não tinha nem um filho. E assim, Fusagiro arranjou para que sua filha se casasse com um respeitável empresário de uma boa família. Seu nome era Sekirio, e uma vez que ele se tornou o genro de Fusagiro e oficialmente fez parte da família Yamauchi, ele pôde se tornar o novo presidente da Nintendo assim que Fusagiro se aposentou em 1929. Durante seu mandato de 20 anos, Sekirio foi um bom presidente, aplicando suas habilidades comerciais astutas para expandir ainda mais a empresa. Ele construiu sistemas maiores e melhores, criou mais parcerias, contratou pessoal de vendas, e mudou-se para uma sede muito maior para que a Nintendo pudesse produzir em massa suas cartas. No entanto, tragicamente, Sekirio também não tinha filhos a quem pudesse passar o negócio da família. Assim como a geração anterior, o nome Yamauchi corria o risco de ser esquecido. Então, a história se repetiu. Assim, um de seus genros assumiu o nome Yamauchi após o casamento, e todos assumiram que o genro de Sekirio seria o próximo na linha para assumir o negócio da Nintendo. Isso durou até 1932, quando o genro de Sekirio abandonou repentinamente sua jovem família e fugiu, deixando a sua esposa e seu filho de 5 anos sozinhos. O nome do menino era Hiroshi Yamauchi. E, com seu pai agora desaparecido, Hiroshi era, tecnicamente, o único herdeiro masculino de Sekirio, e, portanto, o próximo na fila para se tornar presidente da Nintendo. Quando Hiroshi atingiu a idade suficiente para ir para a universidade, ele decidiu estudar direito. E, assim, não estava claro exatamente o que o futuro reservava para ele. Mas, então, em 1949, o jovem com então 21 anos, Hiroshi, recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. O avô de Hiroshi, Sekirio, havia sofrido um derrame debilitante e estava prestes a morrer. Hiroshi foi convidado a abandonar a universidade no meio de seu curso e assumir o negócio da família. Agora, lembre-se, a Nintendo era a maior empresa de cartas de baralho do Japão, então isso era, sem dúvida, uma enorme pressão e uma enorme responsabilidade para um jovem de apenas 21 anos sem experiência real em negócios. Mas, sem emoção, diante da notícia devastadora, a Hiroshi aceitou imediatamente a posição com um pedido surpreendente. Hiroshi disse que todos os membros de sua família que trabalhassem para a Nintendo teriam que ser demitidos, para que todos soubessem que ele estava no comando e ninguém questionasse sua liderança. Foi um pedido muito ousado, mas Sekirio não tinha escolha. Ele demitiu todas as pessoas relacionadas a ele e Hiroshi Yamauchi assumiu o controle da empresa que sua família havia fundado 60 anos antes. Sekirio morreu pouco depois e o longo período de estabilidade da Nintendo acabou. Porque quando esse inexperiente jovem de 21 anos assumiu inesperadamente o comando da Nintendo, foi quando tudo começou a mudar. Desde o primeiro dia, Hiroshi acreditava que seu destino era orgulhar seus ancestrais e estabelecer a Nintendo como uma marca conhecida em todo o mundo. Para fazer isso, ele sentia que a Nintendo precisava evoluir muito e inovar também. Não poderia simplesmente se contentar em fazer as coisas do jeito que sempre fez. Essa postura do Hiroshi fez com que os antigos funcionários da Nintendo ficassem um pouco ressentidos com ele, especialmente porque eles acreditavam que ele era jovem demais, inexperiente demais também, para liderar uma empresa tão grande quanto a Nintendo. Era injusto que esse jovem de 21 anos estivesse lá, de repente, tomando todas as decisões, querendo mudar as coisas apenas porque era neto de Sekirio. Portanto, houve inicialmente muita resistência contra o Hiroshi e suas ideias. Em resposta, uma das primeiras decisões de Hiroshi como novo líder da Nintendo foi demitir qualquer pessoa que ousasse desafiar sua visão ou qualquer pessoa que quisesse manter as coisas como sempre foram. Hiroshi queria deixar claro que quem estava no comando agora era ele. Então, ou você aceitava ou estava fora. O próximo movimento de Hiroshi foi expandir o que já estava funcionando. A Nintendo fazia ótimas cartas de baralho. Todos no Japão sabiam disso. Mas o que Hiroshi poderia fazer para levar as coisas ainda mais longe? Bem, nos anos 50, Hiroshi fez uma viagem que mudaria sua vida para sempre aos Estados Unidos, onde viu em primeira mão a popularidade dos personagens da Disney. Hiroshi, então, negociou o primeiro contrato de licenciamento da Nintendo para imprimir personagens da Disney em suas cartas de baralho. Essa jogada significava que sua empresa não era mais apenas para jogadores de cartas sérios. A Nintendo havia criado um produto que entretinha um mercado mais amplo de famílias japonesas e também as crianças. Mas para Hiroshi, isso era apenas o começo. Se Hiroshi quisesse que a Nintendo se tornasse tão grande quanto ele sabia que poderia ser, ele precisava que a Nintendo se tornasse uma empresa global. Ele também sabia que precisava vender mais do que apenas cartas de baralho. Portanto, Hiroshi encurtou o nome da empresa para simplesmente Nintendo, removendo a palavra kopai, que era a palavra japonesa para cartas de baralho. Embora a ideia de expandir o negócio para novos países e novos produtos fizesse sentido na teoria, a execução foi um desastre. Em 1963, Hiroshi tentou de tudo. Por exemplo, a Nintendo começou a vender arroz instantâneo, operar táxis e havia até rumores de que ela gerenciaria motéis obscuros, onde os clientes pagavam por hora. E aí haviam especulações de que o Hiroshi, ele próprio, era o maior cliente desses motéis. Mas nenhuma dessas novas linhas de negócio teve real sucesso. Na verdade, Hiroshi quase levou a empresa a falência, perseguindo fama internacional com todos esses produtos e serviços diferentes. Mas, por meio disso, ele rapidamente aprendeu uma lição. O passado da Nintendo não era algo a ser ignorado. Havia valor em permanecer fiel às suas origens de entretenimento. Ele apenas precisava de um produto inovador, além das cartas de baralho. Essa inovação veio em 1966, Um dia, quando Hiroshi estava caminhando pelo chão da fábrica de cartas de baralho, estressado pensando em qual seria o próximo produto da Nintendo, ele viu um jovem trabalhador chamado Gunpei Yokoi brincando com um pequeno brinquedo. Era uma mão extensível de plástico que Gunpei havia construído no seu tempo livre. Depois de ver isso, Hiroshi imediatamente chamou Gunpei para seu escritório. Gunpei entrou em pânico imediatamente, achando que estava prestes a ser demitido. Por que mais o chefe o chamaria assim tão de repente? Mas, obviamente, claro, Hiroshi estava interessado no brinquedo de Gunpei, que ele chamava de a mão ultra, para ser produzido em massa pela Nintendo. Ele então disse que queria que Gunpei supervisionasse a produção de um milhão de unidades a tempo para as festas de fim de ano. Gunpei ficou chocado, ficou, obviamente, emocionado. Ele havia começado nos níveis mais baixos da empresa, trabalhando como faxineiro e operando na linha de montagem. Mas agora, uma ideia dele seria o próximo grande produto da Nintendo. Gunpei se adaptou facilmente à promoção, supervisionando pesquisas e também desenvolvimento. E seu brinquedo vendeu 1 milhão e 200 mil unidades. Finalmente, a Nintendo havia encontrado um novo produto vencedor, e assim esse brinquedo essencialmente salvou a Nintendo do completo desastre. Isso também significou que, após anos de experimentos em mercados totalmente aleatórios, ficou claro para Hiroshi que, uma vez que as cartas de baralho e este brinquedo Ultra Hand haviam sido os dois grandes sucessos da Nintendo, ele deveria se concentrar em fazer jogos. O que foi bom porque Gunpei tinha uma nova ideia, uma ideia que mudaria tudo. Gunpei passou boa parte dos anos 70 criando um design de brinquedo após o outro, mas nada foi tão bem sucedido quanto a mão ultra havia sido. De fato, a fascinação da Nintendo por novos brinquedos eletrônicos quase levou a empresa a falência novamente em 1973 ao apostar em novas ideias aleatórias. Mas aí, um dia, no trem-bala do Japão, Gunpei viu um empresário matar o tempo brincando com sua calculadora eletrônica. Isso deu a Gunpei a inspiração para seu próximo design, um jogo portátil que precisava apenas de pilhas de relógio para funcionar. Hiroshi adorou a ideia também, então Gunpei começou a trabalhar no projeto. Em 1980, a Nintendo lançou o jogo portátil em tamanho de bolso, chamando-o de Game & Watch. E mais uma vez, a originalidade de Gunpei tirou a empresa das dívidas. A Nintendo mal conseguia manter suas prateleiras abastecidas o suficiente para acompanhar a crescente demanda por esse novo jogo eletrônico portátil. Foi também por volta dessa época que Hiroshi notou a popularidade e a lucratividade dos jogos de fliperama, especialmente Space Invaders, que foi responsável por uma escassez nacional de moedas de 100 ienes, porque todos queriam jogar. E ali Hiroshi viu uma maneira de entrar na onda. Afinal, ele já tinha uma equipe com o conhecimento eletrônico de sua série Game & Watch, então não seria tão difícil criar seu próprio jogo de fliperama para capturar uma fatia dessa nova indústria em franco crescimento. Como todos já adoravam Space Invaders, Hiroshi copiou descaradamente o jogo e a Nintendo lançou sua própria versão chamada Radarscope. Como os Estados Unidos eram o maior mercado de jogos de fliperama, Hiroshi contratou uma pequena equipe de seis pessoas para iniciar um novo empreendimento chamado Nintendo of America, que ficaria baseado nos Estados Unidos e distribuiria o novo jogo de fliperama da Nintendo nos Estados Unidos. Mas o povo da América não queria uma versão japonesa de Space Invaders. Eles queriam algo novo e algo diferente. Como resultado, Radarscope fracassou horrivelmente e a Nintendo ficou com 3 mil gabinetes de fliperama caros que ninguém queria jogar. As unidades ficaram acumulando poeira no depósito e a Nintendo mal tinha dinheiro suficiente para cobrir o aluguel para armazená-las. Como você pode ver, parecia que a Nintendo estava constantemente oscilando entre ter uma boa ideia e, em seguida, uma ideia ruim que atrapalhava todo o seu progresso. Mas de volta ao Japão, Hiroshi não seria derrotado? Em vez de considerar essas máquinas de fliperama como um fracasso, Hiroshi realizou um concurso de ideias para converter os jogos Radarscope em um jogo completamente novo. Dessa vez, foi o mentor pessoal de Gunpei, Shigeru Miyamoto, quem salvaria a Nintendo, apesar de não ter experiência em jogos. Shigeru teve uma ideia que mudaria para sempre o rumo da Nintendo e definiria os jogos para uma geração inteira. Shigeru queria criar um jogo vagamente baseado no popular desenho animado Popeye, mas em vez de pagar caras taxas de licença, ele substituiu cada personagem por algo novo. O vilão Brutus, bem, ele parecia um grande macaco. A gentil Olivia Palito, bem, ela poderia ser uma princesa em apuros. E Popeye era, nas palavras de Shigeru, apenas um homem de meia-idade normal. Não muito bonito, mas com um forte senso de justiça. Poderia ser um sujeito trabalhador usando macacões? Shigeru projetou o personagem com o chapéu vermelho distinto, principalmente porque o cabelo era muito difícil de animar, de fazer animação. Mas agora, ele finalmente tinha os personagens e ele começou a trabalhar na jogabilidade, que era simples, mas enganosamente desafiadora. O personagem principal tinha que pular sobre barris, subir até o topo das plataformas e resgatar a princesa que estava sendo mantida refém pelo macaco gigante, que ele chamava de Donkey Kong. Quando Shigeru mostrou seu novo conceito de jogo a Hiroshi, ele adorou. Hiroshi o encarregou de construir o jogo de fliperama para que pudessem converter todas as caixas de fliperama Radar Scope não utilizadas nesse novo jogo Donkey Kong. Nos Estados Unidos, a equipe mudou manualmente cada componente e começou a testar o jogo Donkey Kong em bares. E os donos dos bares amaram, porque os jogadores estavam depositando centenas de moedas todos os dias. Freneticamente, a equipe americana converteu todas as unidades de fliperama que eles possuíam para o novo jogo Donkey Kong e pediu a Nintendo que enviasse o máximo de gabinetes que eles conseguissem produzir. No Japão, Hiroshi abandonou todos os outros jogos de fliperama planejados e começou a produzir gabinetes Donkey Kong, fazendo até 50 novas unidades por dia para enviar em grandes quantidades para os Estados Unidos. Donkey Kong foi um enorme sucesso. Nos primeiros dois anos, Donkey Kong arrecadou incríveis 280 milhões de dólares. E aí eu tenho que te recordar que os dólares naquela época valiam muito mais do que valem hoje. Houve apenas um problema. O herói ainda precisava de um nome. Na época, eles o chamavam apenas de Jumpman. E aí um dia, quando a equipe americana estava lá tomando aquele cafezinho e conversando sobre esse tema, uma das pessoas da equipe disse Gente, vocês se lembram daquele senhorzinho do nosso antigo depósito Radar Scope? Vocês perceberam que quando ele estava gritando sobre o aluguel, nos cobrando, ele pulava para cima e para baixo como Jumpman? Aí o outro respondeu sim, ele até tinha um bigode parecido. Brincando, eles mudaram o nome de Jumpman para homenagear o velhinho ranzinza que cobrava o aluguel deles. E o nome desse senhor era Mario. Mas daí em diante, o nome pegou e Jumpman oficialmente passou a ser conhecido como Mario. A Nintendo tinha um grande sucesso em mãos e começou a distribuir mais e mais desses jogos de fliperama ao redor do mundo. Mais logo, eles descobririam o quão perigoso o sucesso pode ser. A enorme quantidade de dinheiro que os jogos de fliperama Donkey Kong estavam fazendo atraiu muito a atenção para a Nintendo. Em particular, o estúdio de cinema afirmou que Donkey Kong parecia um pouco familiar demais. A Universal Studios processou a Nintendo com uma enorme ação judicial, alegando que Donkey Kong se parecia demais com seu personagem King Kong e que Donkey Kong era apenas uma cópia de sua propriedade intelectual. A Universal exigiu que cada centavo que a Nintendo havia ganhado com Donkey Kong fosse pago a eles. Isso esmagaria completamente a Nintendo, já que este era, de longe, o jogo mais popular e bem-sucedido deles. E assim, a Nintendo contratou um renulado advogado de julgamento chamado John Kirby para defender sua imagem registrada. Kirby leu o processo e imediatamente sentiu que a alegação da Universal era fraca. Então Kirby viajou para o Japão para conhecer mais sobre a história de origem de Donkey Kong. E no caminho do seu hotel, Kirby viu o nome King Kong em todos os lugares. Havia lava-rápidos King Kong, lutadores King Kong e lanchonetes King Kong. Isso fez Kirby pensar, se a Universal realmente tivesse uma boa reivindicação, por que eles não processariam todas essas outras empresas que usavam o nome e a imagem King Kong? Bem, Kirby percebeu que havia duas razões. Uma delas era que, no Japão, King Kong havia se tornado basicamente uma palavra pra gorila. Tornou-se apenas um termo genérico que todo mundo por lá usava. Mas, em segundo lugar, quando Kirby investigou isso mais a fundo, ele percebeu que o fato de a Universal nunca ter tentado processar nenhuma dessas outras empresas por questões de direitos autorais era porque a Universal nem mesmo tinha realmente direitos autorais a proteger. Anos antes, em um processo separado, havia sido declarado que o personagem King Kong era, na verdade, de domínio público pra qualquer pessoa usar. No julgamento, Kirby apresentou seu caso. Ele até levou um gabinete de fliperama pra deixar o juiz jogar Donkey Kong e ele mesmo e ver que Donkey Kong era diferente do personagem do filme. Depois de ouvir os argumentos, o juiz concordou esmagadoramente com a pequena equipe da Nintendo e rejeitou a ação judicial. Isso ficou registrado como um caso de uma grande corporação, essencialmente tentando subjulgar um negócio muito menor com ameaças ilegais, quando, na realidade, não tinha base legal pra fazê-lo. Tudo isso se voltou completamente contra a Universal e a Nintendo continuou a avançar com Donkey Kong. Com um agradecimento ao advogado John Kirby, que ajudou a salvar a empresa, a Nintendo decidiu nomear um de seus heróis em sua homenagem. Daí, o adorado e fofinho Kirby, que também nunca recuou de uma luta. Com tudo agora resolvido, parecia que a Nintendo estava pronta pra tornar-se uma grande player no mundo dos videogames. Mas, quem poderia ter previsto que toda a indústria de videogames estava prestes a entrar em colapso? Em 1982, a indústria de videogames era enorme, pois a tecnologia estava ficando cada vez mais barata e poderosa. Em vez de apenas jogar videogames em fliperamas, foram criados consoles para que as pessoas pudessem jogar em casa. Portanto, empresas de consoles como a Atari começaram a prosperar. No entanto, esse sucesso resultou em muitas empresas diferentes entrando no mercado. Até mesmo lojas como RadioShack e Sears estavam tentando vender seus próprios consoles com suas marcas pra entrar na onda. Isso significava que até 1983, os jogadores tinham inúmeras opções de consoles. Mas a maioria deles havia sido feita rapidamente e de maneira muito ruim. E com cada console, as empresas lançavam seus próprios jogos, mas as limitações de software significavam que os jogos eram muito parecidos, muito pequenos ou muito fáceis. As pessoas começaram a ficar frustradas rapidamente, pois havia muitas opções de consoles e poucas opções de bons jogos. O mercado estava saturado e havia uma grande falta de qualidade em todos os aspectos. Uma por uma, todas essas empresas foram à falência. Os jogos começaram a ser vendidos por 5 dólares pra tirá-los das prateleiras. Até mesmo o líder do setor, a Atari, estava em apuros. Eles haviam superestimado massivamente quantas pessoas iriam querer jogar seu novo jogo ET, baseado no filme de sucesso. Já que produziram 4 milhões de cópias do jogo, mas só conseguiram vender 1.5 milhão. À medida que o mercado de videogames começou a entrar em colapso, a Atari queimou e enterrou seus jogos e consoles não vendidos em um aterro sanitário no Novo México. Enquanto isso, os varejistas se recusaram a estocar novos consoles e toda a indústria de jogos perdeu 97% de seu valor entre 83 e 85. Mas no Japão, o presidente da Nintendo, Hiroshi, viu o colapso americano como uma grande oportunidade. Nesse ponto, a Nintendo era conhecida apenas na América por seus jogos de fliperama. Mas Hiroshi sentiu que esse era o momento perfeito para testar um novo console caseiro em que ele vinha trabalhando, o Family Computer, conhecido como Famicom. Hiroshi sempre teve a reputação de ser um grande jogador, tanto em sua vida pessoal quanto nos negócios. E mais uma vez, ele decidiu apostar alto ao fechar toda a divisão de fliperama da Nintendo, que estava faturando milhões de dólares por ano para poder apenas focar totalmente em sua nova ideia de console. No mesmo ano em que a indústria de jogos da América estava desmoronando, ele lançou o Famicom no Japão, seu mercado de teste pessoal. Era mais barato do que um console tradicional e vinha com novos jogos em estilo de rolagem, completamente novos, que pareciam frescos e muito diferentes. Como resultado, o Famicom se tornou o console mais popular do Japão. Nos próximos anos, uma em cada seis pessoas no país possuía o Famicom. Mas Hiroshi, lá estava prestando atenção ao enorme sucesso do seu console no Japão. Como sempre, Hiroshi queria ir além, e o lançamento do Famicom no Japão era realmente apenas um teste. Ele já estava traçando seus planos para se tornar o principal fabricante de consoles no exterior, especialmente nos Estados Unidos. A maioria das pessoas achava que este momento era um momento terrível para a Nintendo pensar em entrar no mercado de consoles, sobretudo no mercado de consoles norte-americano. A indústria de videogames havia essencialmente acabado de colapsar, e até mesmo a líder do setor, a Atari, havia perdido mais de 600 milhões de dólares no ano anterior e estava perto da falência. Mas para Hiroshi, isso significava apenas que havia uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro. O Hiroshi se recusava a jogar no seu próprio console, e ainda assim, de alguma forma, ele entendia muitos jogadores. E assim, enquanto o Japão estava amando o Nintendo Famicom, Hiroshi sentiu que precisava reformulá-lo e fazer algumas alterações antes de lançá-lo ao exterior. Principalmente, fazer a mudança de nome para o Nintendo Entertainment System, ou NES, como ficou conhecido. E antes do grande lançamento nos Estados Unidos do novo console de videogame caseiro, Hiroshi sabia que precisava de um ótimo novo jogo para lançar junto com ele, já que a falta de bons jogos havia sido uma das principais razões pelas quais tantos outros consoles haviam falhado. Hiroshi reuniu sua equipe dos sonhos novamente. Primeiro, Shigeru foi encarregado de desenvolver o jogo. Shigeru decidiu trazer de volta o personagem Mario, que era tão popular em seu jogo Donkey Kong de fliperama, e assim esse novo jogo se chamaria Super Mario. Mas, como o novo console da Nintendo permitia jogabilidade mais expansiva do que as antigas máquinas de fliperama, Shigeru criou uma jogabilidade muito mais inovadora. Enquanto Donkey Kong tinha apenas 4 níveis básicos, Super Mario tinha 32. A jogabilidade levava horas. Shigeru encheu os níveis com caixas invisíveis, caminhos ocultos para ganhar vidas extras e áreas secretas para pular adiante no jogo. Em segundo lugar, Hiroshi precisava de um bom design, já que a maioria dos outros consoles usava joysticks volumosos nos controles que pareciam feios e quebravam rapidamente. E assim, Hiroshi colocou Gunpei no caso, que desenvolveu um direcional em formato de cruz, que ele chamou de Deep Pad. Ele também ajudou a redesenhar o console da Nintendo com um visual prateado elegante, que parecia mais premium. Em terceiro lugar, Hiroshi exigiu excelente áudio. Se os jogadores fossem jogar seu jogo por horas, eles precisavam de música cativante e sons que não ficassem irritantes. Então Hiroshi associou seu designer de jogos, Shigeru, a um talentoso criador de música eletrônica que criaria músicas completamente diferentes para cada nível, junto com efeitos sonoros icônicos que se encaixariam perfeitamente no jogo de Shigeru. O resultado final disso tudo foi que o novo jogo Super Mario deles era incrivelmente diferente de tudo que a Nintendo havia tentado antes, era muito mais profundo do que seus simples jogos de fliperama antigos e infinitamente melhor que os jogos dos seus concorrentes. A desvantagem disso foi que o desenvolvimento levou muito mais tempo do que Hiroshi desejava. Mas Shigeru sabiamente e simplesmente disse a ele, um jogo atrasado é apenas atrasado até ser lançado. Um jogo ruim é ruim para sempre. E a dedicação da equipe da Nintendo em fazer o console e o jogo corretamente era muito evidente. Os jogadores que o experimentaram não apenas queriam vencer no jogo, eles queriam jogar cada nível repetidamente. Então Hiroshi estava pronto para o lançamento americano do novo Nintendo e do Super Mario em 1985. Mas primeiro, eles tiveram que convencer as lojas de eletrônicos e as grandes lojas a realmente vendê-lo. Mas tem que se lembrar de que a Nintendo era conhecida apenas na América por seus jogos de fliperama. E dada a má experiência dos varejistas com outros consoles durante o colapso do mercado de videogames, muitos estavam relutantes em estocar este novo console. Os vendedores da Nintendo literalmente foram de porta em porta tentando convencer os varejistas de que o novo Nintendo não era como nada que eles já tivessem visto antes. Para adoçar o acordo, a Nintendo até ofereceu a recompensa de todos os consoles não vendidos. Uma vez que os varejistas finalmente concordaram em vendê-lo, Hiroshi tomou a surpreendente decisão de manter o preço baixo. Veja bem, Hiroshi admirava a estratégia de negócios da Gillette. Vender seu produto principal a baixo custo para atrair as pessoas para seu ecossistema e em seguida obter lucro vendendo os produtos complementares que as pessoas precisarão mais tarde. E assim, o console da Nintendo real seria vendido por pouco mais de 100 dólares. Mas o plano era lançar novos jogos a cada poucos meses para manter as pessoas jogando e obter a maioria do lucro com os próprios jogos. Mais uma vez, a Nintendo estava apostando tudo nisso. Se as pessoas não gostassem e não voltassem para comprar mais jogos, a Nintendo estaria rumo à ruína financeira e à falência total. No entanto, uma vez que o NES foi lançado, ficou claro que a Nintendo havia conseguido. No primeiro ano, o console vendeu 3 milhões de unidades. No ano seguinte, foram 6 milhões de unidades. O console de sucesso da Nintendo estaria em uma em cada seis casas nos Estados Unidos, vendendo mais de 60 milhões de unidades. O NES rejuvenesceu completamente o mercado de videogames nos Estados Unidos, com muitos considerando a Nintendo como a salvadora dos videogames. Mas Shigeru não era o tipo de designer de jogos que descansava em seu sucesso. Ele já tinha um novo herói que queria apresentar. Enquanto pedalava para o trabalho um dia, Shigeru pensou no tipo de jogo que queria jogar quando criança. Em vez de um jogo de rolagem lateral, ele imaginou uma versão digital de um jogo de tabuleiro. Uma visão geral com azulejos, onde o personagem principal poderia explorar o mundo e conhecer novos personagens. Um novo jogo de Shigeru seria chamado de The Legend of Zelda e acabaria vendendo quase 7 milhões de cópias. Isso deu origem à segunda série icônica da Nintendo, os jogos de Link e Zelda, que venderam mais de 150 milhões de cópias até hoje. Mas além de criar ótimos jogos, a Nintendo trabalhou duro para construir um senso de comunidade. No final dos anos 80, a Nintendo lançou sua própria revista para promover novos lançamentos, fornecer mapas de jogos e dar dicas para níveis especialmente difíceis. A Nintendo também anunciou que lançaria uma linha direta para jogadores que queriam ligar e falar com alguém sobre um nível que elas não conseguiam vencer ou um power-up que não conseguiam encontrar. A Nintendo até patrocinou uma competição televisiva em todo o país para encontrar os melhores jogadores. Como resultado de tudo isso, a popularidade da Nintendo continuou a crescer. Outras empresas poderiam ter descansado, aproveitado o brilho de um sucesso tão grande, mas não a Nintendo. Mais uma vez, Gunpei estava ocupado demais na sua oficina e havia projetado um novo console portátil que você poderia levar com você para onde você fosse, e eles o chamaram de Game Boy. Como você podia inserir facilmente diferentes cartuchos de jogo, significava que você poderia ter muitos jogos diferentes no seu bolso. E assim como os jogadores do console ficaram viciados no jogo Super Mario, o Game Boy da Nintendo veio com um jogo icônico próprio, Tetris. O jogo era tão viciante que alguns jogadores começaram a relatar que, depois de jogar o jogo, literalmente eles sonhavam com blocos caindo, que ficou conhecido como o efeito Tetris. O Game Boy esgotou rapidamente nas prateleiras de todas as lojas dos Estados Unidos e o presidente Bush foi fotografado usando um. E o astronauta russo até levou um para o espaço. Na verdade, o Game Boy vendeu o dobro do que o console da Nintendo havia vendido, superando em muito o que Hiroshi achava possível. No final dos anos 80, o console da Nintendo e o Game Boy já eram nomes conhecidos em todo o mundo. Vindo aparentemente do nada, a Nintendo conseguiu um milagre, lançando seu icônico console doméstico e console portátil em rápida sucessão, solidificando assim seu lugar no topo da indústria de videogames nos Estados Unidos, exatamente como Hiroshi sempre quis. Isso ajudou, é claro, que a Nintendo tivesse o talento de desenvolver personagens tão icônicos. Por exemplo, sete anos após o lançamento do Game Boy, a The Pokémon Company foi fundada como uma joint venture entre a Nintendo e outras duas empresas. E isso se tornou uma sensação mundial por si só. Enquanto o Game Boy estava ajudando a Nintendo a dominar o mercado da tela pequena, eles logo dominariam na tela grande também, quando um grande estúdio de cinema chegou pedindo a Nintendo para lançar um filme com seu personagem Mario. Para a Nintendo isso era apenas publicidade gratuita, então eles concordaram. O filme se chamava The Wizard, e acabou se tornando o clássico Couch e rendeu milhões de dólares em lucro. A ironia de tudo isso, no entanto, era que o estúdio de cinema que produziu o filme era a Universal, o mesmo estúdio que tentou processar a Nintendo há alguns anos. Agora a Nintendo detinha quase 90% do mercado de videogames. Mas, no final dos anos 80, um sério concorrente começou a surgir, Sega. E assim começou o que muitos chamaram de a guerra dos consoles. O novo console da Sega, o Genesis ou o Mega Drive, como era conhecido fora dos Estados Unidos, foi um dos primeiros consoles do mercado a ser de 16 bits em vez de 8 bits. Ele tinha hardware aprimorado e mais potência, o que significava melhores gráficos e som em comparação com o console da Nintendo. E para piorar as coisas para a Nintendo, a Sega decidiu atacar diretamente a Nintendo em sua publicidade. A Sega percebeu que o marketing voltado para a família da Nintendo significava que ela não estava realmente atingindo um público mais velho. Então a Sega aproveitou essa oportunidade e publicou o seu console Genesis como não apenas superior ao console da Nintendo, mas também mais maduro. As campanhas de marketing da Sega pintavam a Nintendo como um brinquedo para crianças e o Genesis como um console muito mais legal, que não era apenas para crianças. A Sega também tinha mais jogos que apelariam para adultos, como o Super Monaco GP, Golden Axie e Joe Montana Football. Eles também tinham jogos com mais violência, diferentemente da imagem familiar e limpa da Nintendo. Por exemplo, Mortal Kombat da Nintendo não tinha sangue, mas havia sangue se você comprasse o jogo em um console da Sega. A Sega enfatizou isso em seus anúncios, afirmando que Genesis faz o que a Nintendo não faz. Sega se promovia como um console para a geração rebelde. Isso causou muita competição de ida e volta entre as duas empresas ao longo do início dos anos 90. No entanto, enquanto as pessoas começaram a notar a Sega por sua atitude ousada na publicidade, a Sega estava inicialmente perdendo algo que a Nintendo tinha, um mascote. A Nintendo tinha o icônico Mario. Portanto, enquanto a Sega poderia ter gráficos melhores e jogos mais repletos de ação, eles não tinham um rosto para sua marca, um personagem emblemático para ajudar a vender mais. Então a Sega realizou um concurso para decidir o mascote para a empresa. E foi quando um funcionário da Sega apresentou o design de um personagem de ouriço veloz, que passaria a ser conhecido como Sonic. O personagem imediatamente se destacou e assim o palco estava montado. Nintendo vs Sega e Mario vs Sonic. Em retaliação à crescente popularidade da Sega, a Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment System, ou SNES, o que também tinha 16 bits e era um concorrente direto do Genesis da Sony. Mas a Sega rapidamente respondeu, reduzindo o preço da Nintendo. Eles decidiram que o console Genesis não apenas incluiria seu novo jogo Sonic, mas que o preço do console seria reduzido de 199 dólares para 149 dólares, tornando-se assim 50 dólares mais barato do que o console da Nintendo, com especificações muito semelhantes. A Sega apostou que se conseguisse vender mais consoles, ganharia mais dinheiro a longo prazo, já que as pessoas comprariam mais jogos para o Genesis. Na publicidade, mais ataques contra a Nintendo continuaram, já que os anúncios da Sega comparavam diretamente seu console Genesis ao console da Nintendo. Eles apontavam que o Genesis da Sega era notavelmente mais barato e tinha o slogan, muito mais por menos. No entanto, apesar dos melhores esforços da Sega, a Nintendo acabou vencendo a guerra dos consoles. A Nintendo sempre teve uma vantagem graças aos seus outros consoles populares, como o Game Boy e, em seguida, o Game Boy Color. Enquanto os próximos consoles da Sega, Saturn e Dreamcast, foram muito mal recebidos. O foco principal da Sega parecia ser competir com seus concorrentes, em vez de se concentrar no que seus clientes realmente queriam. Mas assim que Hiroshi achou que a guerra havia acabado, um concorrente ainda mais perigoso surgiu. Em junho de 1991, milhares de pessoas se reuniram na Consumer Electronics Show para ouvir as últimas notícias de tecnologia. Foi lá que a Sony anunciou que havia fechado uma parceria com a Nintendo e estava desenvolvendo um novo complemento de CD-ROM para o console da Nintendo. Até aquele momento, o console só podia aceitar cartuchos de jogos de baixa qualidade. Então houve muita empolgação em torno dessa ideia de CD, pois jogos com tamanhos de arquivos maiores e gráficos melhores poderiam ser armazenados em CDs. A Sony também revelou que estava trabalhando com a Nintendo para criar um novo console híbrido, que teria uma unidade de CD embutida. Dada a experiência da Sony em CDs e a experiência da Nintendo com consoles, parecia ser uma parceria fantástica. No entanto, no dia seguinte, foi a vez da Nintendo fazer uma apresentação por todas as suas notícias futuras. Todos, incluindo a Sony, esperavam que a Nintendo entrasse em mais detalhes sobre essa parceria, mas eles não entraram em detalhe algum. Em vez disso, a Nintendo revelou que na verdade não estaria trabalhando com a Sony, mas sim com o maior rival da Sony, Philips. A Sony ficou chocada e também muito furiosa. Foi uma humilhação pública para eles, mas acontece que nos bastidores, Hiroshi e a equipe da Nintendo estavam cada vez mais preocupados com a Sony, pois temiam que a Sony só quisesse usar esse projeto para entrar no negócio de jogos e basicamente usar a Nintendo como entrada. Não apenas isso, a Nintendo começou a perceber que alguns dos termos no acordo que tinham aceitado favoreceu enormemente a Sony, o que levou a Nintendo a decidir se associar a Philips. Mas ainda assim, a maneira pública e repentina como eles cortaram a Sony do acordo foi muito controversa, para dizer o mínimo. E se a intenção da Nintendo era impedir a Sony de se tornar uma concorrente, isso deu terrivelmente errado. O presidente da Sony estava tão furioso que decidiu seguir em frente sem a Nintendo e criaram a Sony Computer Entertainment, uma divisão focada exclusivamente em videogames. Quando a Sony já havia trabalhado nessa ideia de console de CD, eles usaram essa tecnologia para criar seu próprio novo console sem a Nintendo, chamado de PlayStation. A Sony passou muito tempo trabalhando nisso, mas quando foi finalmente lançado, não apenas ele tinha gráficos 3D melhores e uma seleção maior de jogos, mas também o console era mais barato, e se tornou um grande sucesso. Portanto, enquanto a Nintendo poderia ter trabalhado com a Sony, agora eles eram concorrentes. E assim, o início dos anos 2000 se tornou um período extremamente desafiador para Hiroshi e a Nintendo. Enquanto a Nintendo lutava para aperfeiçoar seu próximo console, a Sony lançou o PlayStation 2 no ano de 2000, o que atingiu ainda mais a Nintendo. A Sony ganhou 250 milhões de dólares no primeiro dia. Com uma variedade de centenas de jogos, o PlayStation 2 era muito superior a qualquer coisa até então lançada. Os jogadores do PlayStation também podiam jogar online, um recurso que a Nintendo havia se recusado a oferecer por anos. O PlayStation 2 até tocava DVDs. E o PlayStation 2 ficou à venda por 12 anos, o tempo mais longo para qualquer console. Eventualmente, ele se tornou o console mais vendido de todos os tempos, vendendo 155 milhões de unidades em todo o mundo. E no ano seguinte, em 2001, as coisas pioraram ainda mais para a Nintendo, pois a Microsoft anunciou seu próximo console, o Xbox, que também foi um grande sucesso. Os jogadores adoraram jogos como Halo, voltado para um público mais maduro. Enquanto isso, o console mais recente da Nintendo, o GameCube, lutou para competir com o que a Sony e a Microsoft haviam criado. Foi um período sombrio para a empresa, que ficou ainda pior em 2002, quando o Hiroshi Yamauchi decidiu se aposentar encerrando um domínio de 53 anos sobre a empresa. Hiroshi foi o cara que levou a empresa, que fazia cartas de baralho artesanais no Japão, a um império mundial de videogames. E assim, ele havia sido, em grande parte, a chave do sucesso da Nintendo. Apesar de não usar seus próprios consoles, Hiroshi sempre parecia ter um sexto sentido do que os jogadores queriam. Ele frequentemente tomava decisões que pareciam contraproducentes, mas acabavam dando enormes resultados, como quando ele descontinuou seu jogo de fliperama Donkey Kong, altamente lucrativo, para se dedicar totalmente a arriscar os consoles domésticos durante a crise do mercado de videogames. Mas foram justamente essas decisões ousadas que levaram a Nintendo a se tornar tão dominante. E agora, ele estava partindo. Pela primeira vez em 110 anos, a empresa não seria controlada por ninguém da família Yamauchi. Hiroshi se foi, a Microsoft e a Sony estavam florescendo, e alguns começaram a se perguntar se este seria o fim da Nintendo. O quarto presidente da Nintendo seria Satoru Iwata, que havia trabalhado na empresa por muitos anos, e era um dos desenvolvedores originais da Nintendo para jogos como Mario Kart. No entanto, quando assumiu o cargo de Hiroshi em 2002, todos pareciam estar falando sobre o Xbox e Playstation 2, não sobre a Nintendo. Embora isso possa parecer um desafio enorme, o Satoru estava pronto para esse desafio. Parecia que ele conhecia bem a história da Nintendo, porque 50 anos antes, Hiroshi havia percebido o poder de expandir seus baralhos, além dos jogadores de cartas sérios, licenciando personagens da Disney. E, de certa forma, o plano de Satoru era fazer o mesmo para os videogames, criando um console que não apelasse apenas para os jogadores sérios. Ele pensou, por que competir em um mercado tão competitivo? Por que não criar um mercado totalmente novo? E assim, ele decidiu que o próximo console da Nintendo seria para todos. E para tornar isso realidade, ele recorreu mais uma vez ao Shigeru Miyamoto. Shigeru foi informado da nova visão, um console para todos. Os controles deveriam ser intuitivos, deveriam ser divertidos para todas as idades. Qualquer pessoa deveria ser capaz de pegá-los e entender imediatamente como jogar os jogos. E assim, em 2006, depois de anos de desenvolvimento, Shigeru e Satoru lançaram a mais nova inovação da Nintendo, o Wii. Os controles do Wii eram gestos. Agite o controle sem fio dessa maneira ou daquela e ele respondia imediatamente. O primeiro jogo, Wii Sports, não era um jogo de aventura ou missão completa. Era uma coleção de jogos que todos já sabiam como jogar, como boliche, golfe ou beisebol. E assim, desde crianças até idosos, imediatamente sabiam como usar o Wii. Satoru até permitiu o jogo online e, ao contrário do PlayStation 2 e do Xbox, era gratuito. Microsoft e Sony já tinham os jogadores hardcore, mas o Wii capturou a atenção de todos. Ele não estava competindo em gráficos de alta definição ou jogos maduros. Ele foi lançado para qualquer pessoa que simplesmente queria se divertir. E o plano da Nintendo funcionou. O Wii esgotou em todos os meses durante três anos seguidos. Em 2006, a Nintendo vendeu mais Wii do que Xboxes e Playstations combinados. No geral, o Wii vendeu 100 milhões de unidades, melhor do que qualquer coisa que a Nintendo já havia feito. Mais uma vez, a Nintendo encontrou sucesso não competindo diretamente com seus concorrentes, mas inovando e encontrando seu próprio nicho. Eles conseguiram atrair um mercado casual que antes ignorava jogos e, como resultado, alcançaram uma audiência completamente nova. Isso é exatamente o que eles fizeram com o Switch também, permitindo que as pessoas joguem Nintendo tanto em casa quanto na estrada. A capacidade da Nintendo de continuar inovando assim é a razão pela qual tantas pessoas diferentes sentem uma conexão com a marca. Muitos veem a Nintendo como parte definidora da sua infância. No entanto, nem todo mundo é um grande fã da Nintendo. A empresa tem uma reputação bastante ruim quando se trata de criadores de conteúdo e streamers. Essa rusga realmente começou em 2013, quando a Nintendo começou a reivindicar direitos autorais sobre todas as filmagens de seus jogos no YouTube. O que significava que qualquer criador que usasse uma fração de qualquer jogo da Nintendo teria seu canal derrubado por infringir direitos autorais. Esse mal-estar ficou um pouquinho pior quando a Nintendo percebeu que ela estava perdendo muita publicidade gratuita ao impedir que criadores jogassem os seus jogos. Então ela abriu um programa de criadores onde os criadores poderiam jogar os jogos e postá-los no YouTube desde que a Nintendo recebesse 30% do dinheiro e microgerenciasse os canais. Em tempos mais recentes, a Nintendo emitiu inúmeras penalidades contra criadores de conteúdo, mesmo para vídeos simples feitos por fãs. A Nintendo também enfrentou duras críticas do Greenpeace, que regularmente colocava a Nintendo em sua lista de piores infratores, afirmando que os consoles da Nintendo eram produzidos em locais com condições muito ruins na China. Mas apesar dessas controvérsias, eu acho que está claro para todo mundo que a marca Nintendo está tão forte quanto sempre esteve. Porque em 2023, o filme Super Mario teve uma das maiores estreias de todos os tempos para um filme animado, superando títulos como Frozen, o Rei Leão e Toy Story. O sucesso do filme mostra o quão poderosa ainda é a marca Nintendo e os personagens dela foram alvos de um estudo. Esse estudo descobriu que o Mario é mais reconhecível do que o Mickey Mouse, por exemplo. Isso é muito louco se a gente considera como a empresa começou. A Nintendo começou fazendo cartas de baralho feitas à mão para a Yakuza. E olha só onde ela chegou. O império que ela se transformou. Eu gostei muito de passar esses minutos com você conversando sobre essa história impressionante e eu espero que você do outro lado também tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, compartilha se possível e se possível também se inscreve no canal. Muito obrigado por você assistir e a gente se vê na próxima história. Tchau!